E semana passada saiu uma bomba no mundo do entretenimento. Quem é fã de filmes e séries com certeza conhece o Rotten Tomatoes, uma plataforma agregadora de críticas. A função do site é compilar várias críticas de uma produção e a partir disso eles geram uma taxa percentual de aprovação. O lance é que de uns anos pra cá, criou-se uma obsessão muito grande pelas notas do Rotten, né? Virou uma coisa assim, as pessoas ficarem acompanhando, ai, hoje vai sair a nota do filme tal, ai, o filme tal tá com nota baixa, não sei o que, ficar nessa expectativa. Só que os estúdios sabem disso. E de acordo com um artigo recente da Vulture, eles também tiram proveito disso também. Falei também várias vezes, mas eles tiram também. O artigo fez um exposed da companhia de publicidade Bunker 15. Em 2018, eles estavam responsáveis pela publicidade do filme Ophilia, uma releitura feminista da personagem do Shakespeare. Era uma produção independente e tava precisando de ser distribuído, né? Não tinha ninguém que tava cuidando disso. E aí, das 13 primeiras críticas do filme, 7 tinham sido negativas. Então, o Rotten converteu esse número lá numa taxa de 46% de aprovação. Depois disso, de acordo com o artigo, o Bunker 15 começou a pagar 50 dólares pra vários críticos escreverem críticas positivas sobre o filme. Resultado, nos três meses seguintes, o Rotten adicionou mais críticas pro filme, 8. E 7 eram positivas. Então, a média subiu pra 62% de aprovação. E aí, com essa nota melhor, logo depois o filme conseguiu uma distribuidora. De acordo com o artigo, o pessoal do Bunker 15 pediu pros críticos que escreveram as críticas negativas postarem em blogs menores, com menos repercussão. Porque aí o pessoal do Rotten não ia achar e não ia considerar a crítica. Com essa polêmica, sabe o que o Rotten fez? Apagou a página com as críticas do tal do filme da Ophelia. O artigo continuou dando vários exemplos que não são de corrupção, mas de como os estúdios entendem a dinâmica do Rotten e brincam com isso pra fazer marketing. Eles deram o exemplo de Homem-Formiga e a Vespa 3, que lançou esse ano. E, pras primeiras sessões, foram chamados críticos mais entusiastas da Marvel ou sites com fãs de quadrinhos e tal. E o filme ficou com 79% de aprovação. Depois que o filme foi visto por críticos mais gerais, a taxa foi caindo. E atualmente está em 46%. Esses exemplos são pra mostrar como é fácil mexer com esses números, né? E, por consequência, com a opinião do público que está valorizando eles. É muito comum o filme abrir com poucas críticas, umas cinco, daí tem uma nota inicial, aí depois fica, se sobe, né? Sobe muito ou desce muito. Mas as pessoas, às vezes, ficam presas nessa amostra inicial, que conta com pouquíssimas críticas. Cinco pessoas viram o filme e aí está lá, 46% de não sei o que. Foi cinco pessoas, sabe? Sem falar que o Rotten tem uma metodologia aí meio questionável. Pra começar, essa porcentagem é de críticas positivas. Então, não é que a média de notas positivas é a média de quantas críticas foram positivas, mas críticas positivas pode estar tanto uma nota 6 quanto uma nota 10. E ainda tem as críticas que não têm nota em si, porque nem todo crítico coloca lá 2, 3, número, né? Então, a galera que está lá no Rotten lê a crítica e interpreta se acharam boa ou ruim. E não tem espaço para ser considerado médio, né? Porque tem muitos filmes que falam, ah, não sei se eu amei, se eu odiei, se eu não sei, tá ok. E aí? Eles consideram da cabeça deles? A crítica de cinema é uma profissão muito importante, né? Tem até viés acadêmico, tem críticos muito incríveis por aí. Então, assim, escolha o seu crítico que você confia, acompanhe eles, acompanhe nós aqui no Quino. E, óbvio, forme a sua própria opinião, ao invés de ficar preso aí a esses números. Coloca aí nos comentários o que você achou dessa fofoca.